Opa! Cheguei! Tudo bem com vocês, meus amores? Olha só! Dá oi, Totão! Dá oi, amor! Hoje estamos saindo porque eu tenho que resolver um milhão de coisas, né? E uma delas eu tenho que ir no médico. E hoje eu vou resolver uma coisa importante no médico também. E agora estamos descendo aqui pra pegar o Uber pra gente já ir. E agora eu vou gravar um dia pra vocês, claro, né? Que agora a gente tá aqui com tudo de volta. E tô gravando tudo. E a Totão tá aqui muito estilosa. Vou gravar o look da Totão pra vocês. Ó, vou aproveitar que a gente tá aqui no elevado ainda pra mostrar pra vocês o meu look. Ó, o look do Léo. Básico. E o look da Totão mais chique, mais estiloso. Olha o vestidinho, sandalinha. Mostra pra mamãe. Cabelinho feito e ela adora esse óculos, gente. Pra baixo e pra cima com ele. Agora não larga mais. Aí tem o... Fiz um lacinho. É, ela não gosta de sol. Aí aqui tá a mochilinha dela, que ela também não larga. Tem a aguinha aqui dentro da mochila, brinquedo dela, né, amor? Ih, olha que linda. Olha, hoje não tá tão sol, mas tá um tempo bom. Olha a borboletinha. É, meu amor. Olha a borboletinha. Que linda. Vem pra cá. Vem pra cá. Ah, é a borboletinha que ela tá vendo, amor. Olha. Ela tá vendo a borboletinha, tá ali, tá vendo, gente? Aqui é a borboletinha, olha. E a avó não tem mais medo de bicho, gente. Vem. Ela foi embora. Então lá vamos nós. Ela foi embora, então. Pra mais um dia. Bate aqui, filho. Yes! Solta esse cartão do McDonald's. Esse cartão funciona muito? Acho que não. Esse é antigo. É antigo, né? Foi a avó dela que deu pra esse cartão. Acho que nem funciona mais, gente. Eu nunca vi cartão do McDonald's, na real. É porque a gente não come muito no McDonald's, né? Esse aí, que antigamente, acho que tinha. Muito antigo mesmo. O papo de 2010, de lá. Então, vamos. Yeah! Ela não gosta de andar, gente. Uma coisa, um fato sobre a TomTom. É que ela não nasceu pra andar. Não nasceu pra ser pop. Coitada. Pena que ela nasceu na família errada. A primeira parada agora vai ser no médico. Hoje eu tenho ginecologista. E eu vou conversar com o meu médico sobre algumas coisinhas também. E depois eu vou pro shopping. Tem uma bolsa aqui, ó. Ih, tem uma bolsa neutra. Devem ter esquecido. Tem que colocar pra frente. E daí depois eu vou pro shopping. Já estamos aqui. A TomTom tá achando, coitada, que ela vai tomar vaca. Mas não vai não, tá? Hoje a mamãe vai no médico. Tá bom? E aí, gente, eu tô aqui esperando. Eu vou hoje numa consulta ginecologista. No ginecologista, né? Mostrar o meu exame que eu fiz. E é o mesmo obstetra que fez meu pré-natal. Todo meu pré-natal. Eu já comecei... Eu já tenho plano de saúde. Mas eu virei aqui porque eu marquei aqui bem rapidinho. Porém, dependendo do que eu ver aqui hoje. Eu vou começar o acompanhamento com... No particular mesmo. Que dá pra vocês não saber que eu vou conversar com vocês um pouquinho. Mas enfim. Hoje eu virei aqui porque eu já tinha marcado o meu exame de primeiro. E eu gosto muito do atendimento daqui, viu? Então, tudo bom? Então, sempre vindo aqui pra... Pra fazer consulta, né? Que é muito bom esse postinho, gente. Quem lembra desse lugar aqui, gente? Comenta aí, né? Quem acompanha a gente já há um tempo vai lembrar que a gente ficou muito aqui quando eu tava grávida da TomTom. Que eu fazia meus pré-natais aqui, gente. Com esse mesmo doutor que vai me atender hoje. Batom, mãe. Batom? Você quer passar batom? Você já passou batom? Você quer passar mais, batom? Eu só vou passar batom o tempo inteiro, gente. Deixa a mamãe pegar pra você. Deixa a mamãe pegar. Seu óculos. Mamãe vai te ajudar. Quer seu celular? Não. Quer não? Eu quero um batom. Batom? A mamãe não tá achando. Não tô achando batom dela, gente. Toma o brilho. O brilho da mamãe. Pode ser o brilho da mamãe? Sim. Você vai passar? Passa. Passa um pouquinho, tá? Olha! Já estamos aqui no shopping. Chegamos aqui agora. Aí, eu tenho que ir lá no meu trabalho, mas eu vou passar aqui pra comer primeiro. No meu trabalho não, né? No meu trabalho que eu saí. Hoje eu tenho que assinar as coisas, papelada e tal. E aí, a gente tá aqui no BK agora pra gente comer. E aí, como faz muito tempo que a gente não come hambúrguer, né, amor? Sim. Aí, então, a gente falou assim, ah, vamos comer hambúrguer mesmo. Porque eu tava querendo comer uma comida, né? Mas ia abrir um negócio aqui novo no shopping, que é comer o Waffle King. Que parece ser bem bacana, que são os waffles. Muito legal. Mas, eu tô afim de comer hambúrguer mesmo, que eu tô morrendo de fome. E o Léo e a Tontão também. Aí, a gente tá vendo aqui no app do BK e algumas promoções, né? Porque a gente aproveita as promoções. Enfim. Então, vamos ver se a gente vai achar que é alguma promoção boa pra gente comer. E daí, depois eu desço. E a gente ainda vai comprar, sabe o que hoje, gente? A gente vai comprar ovo de Páscoa. Porque a gente vai fazer uma caça aos ovos com a Tontão. Vou tentar, né? Daí, eu vou ver se eu acho vendendo aqueles pezinhos de coelho, sabe? O personalizadozinho pra colocar, pra gente esconder os ovinhos em casa. Vai ser muito legal. Acho que ela vai adorar. Daí, a gente vai comprar os ovos hoje ainda. E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Então, já deixa seu like aí, por favor, pra ajudar a gente. E assista até o final pra não perder, tá bom? Estamos aqui na Americanas. E eu já passei lá no meu trabalho. Aí, aqui, vim ver alguns ovos de Páscoa pra Tontão. E, na verdade, eu quero comprar um mais de... Com brinquedo, né, amor? Porque ela nem come muito chocolate. Na verdade, ela nem come muito. Então, assim, vou comprar um que venha mais brinquedinho. Que eu acho que ela vai ficar mais alegre. Então, deixa eu ver aqui se eu acho algum. Mais que seja a cara dela, né? E aí, eu mostro pra vocês. Você gostou desse? Sim. Sim? Vamos levar esse, então. Que gracinha, amor. Levando também duas caixas de... De bombom. E é só pra gente, né, gente? Porque a gente vai... Amanhã vai ser ali em casa. Depois eu vou pra casa da minha mãe. Mas lá, minha mãe que vai dar o ovo pra ela e tal. Então, a gente não vai nem comprar muito chocolate pra deixar aqui em casa. Porque a gente vai viajar. Então, ó. Peguei aqui a caixa de bombom. E o ovinho pra Tontão. Aí, agora a gente vai tentar achar uns ovinhos pequenos. Pra poder fazer a caça aos ovos. E agora eu tô aqui também, que eu vou comprar cartolina. Pra poder fazer a pegadinha do coelho. Eu acho que eu vou fazer mesmo, porque eu não tô encontrando a outra, né? Pra fazer coisa. Tontão. Que já tem pronto. Eu não tô achando. Então, eu vou fazer a pegadinha do coelho, né? E vou deixar os ovinhos. Eu tô tentando achar os ovos também, que eu não tô achando. Mas, eu vou ver se eu acho uns ovinhos. Porque eu já comprei o ovo maior. Aí, o ovo maior vai ficar pro final, né? E ela vai achando pela casa. Comprei aqui o ovo. Aí, aqui também comprei mais uns ovinhos pequenininhos. Só pra fazer a caça aos ovos. E a cartolina. A gente não vai ter muito tempo. Porque, igual, amanhã... Vai ser só amanhã que a gente vai ficar em casa. Porque, no dia 8, a gente já vai pra casa da minha mãe. Então, por isso que eu não tô fazendo nada muito grande pra ela e tal. Mas, eu já acho que, com isso, ela vai ficar muito feliz. Muito. Quando a gente comprou o ovo que ela queria, ela que escolheu ali. Aí, eu vou esconder ele. E esconder os ovos pequenininhos. Então, eu acho que ela vai adorar. Agora, estamos saindo aqui do shopping. Porque a gente vai no mercado. E aí, eu vou comprar... Algumas coisas pra fazer o almoço de amanhã, né? Sexta-feira santa. Só que a gente tem um problema. Só que tem um problema. O Leonardo não gosta de peixe. E frutos do mar. Amanhã não pode comer carne. Sexta-feira santa. Quer comer ovo, gente? Olha só. Passei aqui no Amigão. E eu achei uma orelhinha de coelho. E eu acho bem que eu vou levar pra ela. Pra ela amanhã. Ai, Leonardo. Tá a fila? Aham. Ai, meu Deus do céu. Ai, mas olha só. Imagina que bonitinho. Olha lá, mãe. Olha, coelhinha. É, coelhinha, coelhinha. Tá até imitando coelhinho. Vamos lá, papai. A gente vai ter que comprar. Ih, tá até pulando aqui, ó. Vamos. Ai, eu acho que é esse aí, né? Qual? Escolhe. Esse ou esse? Olha quem já quis colocar a orelhinha de coelho. Ela pediu muito. Daí a gente já colocou nela. Tá até combinando com a roupinha dela, né, amor? Ficou bonitinha. Combinou, olha lá. Estamos indo agora aqui no mercado. E o Tontão já tá sentado no carrinho. Pegamos aqui algumas coisas. E a Antônia, gente, ela tá doida pra ir ali, ó. Numa sessão específica. Que ela é apaixonada. Ó. E ela tava chorando já porque a gente não tava passando aqui, né, amor? Ela queria descer o carrinho do carrinho. Aham, aham, ó. Vamos ver. Olha, gente, tá chegando. Olha, ela já tá rindo. Olha aqui aonde a gente chegou. Embaralagem nova, ó. Nossa. Parece que o de mim não viu. É. E ela já gosta de comer agora, gente. Aí a gente passa lá no caixa. Aí, Leonardo, pelo amor de Deus. Ai, que delícia. Come, filho. Olha, cara de eu. E o arquinho tá saindo da cabecinha. Ajeita isso. O suquinho de caju agora, por último. Que tem que ter lá em casa. Não pode faltar. É. Ela já vai bebendo. Depois a gente só passa lá no caixa. Já estamos aqui passando. A gente comprou só o que faltava mesmo. Na semana de reposição. Porque a gente não pode comprar muita coisa agora, né. Porque senão a gente vai pra casa da minha mãe. Vai ficar uma semana lá. E daí estraga as coisas. Então, a gente comprou só o que precisava mesmo pra repor. E na volta a gente faz a compra do mês, né, amor. Leonardo tá aqui. Tom, Tom. Tá com a orelhinha aqui. Eu tô com medo até dela estragar. Porque amanhã eu quero fazer foto com ela da orelha. E ela, menina. Gente. Essa criança, né, amor. Ela é um cupim. Ela estraga tudo, Antônia, gente. Ela encosta, ela quebra. Então, assim. Tô até com medo dela quebrar essa orelhinha. Vocês não têm noção. A gente tá subindo de escada. Vem, Tô. A gente tá subindo aqui de escada. Onze. Onze. Não existe de escada. Por quê? Olha, vai. Não tá arrumando os dois. Acho que deu um pico de energia, algum tipo. Aí, agora a gente tá aqui. Olha. E o Léo subindo com as compras. Coitado. Olha isso. Já estamos no terceiro. Faltam... Faltam mais de oito. Oito, no caso. Coitado do Léo. Ainda arrebentou a sacola. Olha, gente. E a Tonton, olha aqui. Eu quero a minha filha. Ai, minha filha. Olha aqui, gente. Eu não quero o colo. E com o celular na mão. Lá. Vamos. Oh, Jesus. Tá me dando até tontura já. Quanto não dá. Sério, amor. Tá me dando tontura. Meu Deus do céu. Jantei. E vocês não sabem do pior, gente. A luz aqui em casa tá só em uma fase. Antônia. Não, não. Meia fase. Sei lá como se fala. Filha, não pode. Na verdade, todos com o domínio. É. Eu vou mostrar pra vocês como tá mais ou menos ali fora. Se dá pra ver. E a nossa TV, ela não tá ligando. Então a gente não sabe se queimou. Ou se é por conta de tá em uma fase só e não tá ligando. Tem coisas que tão ligando, mas tão ligando bem fraquinho. Não é TV nem tá ligando. Então assim, gente. Era só. Era só o que me faltava. Uma altura dessa de queimar essa TV. Mas creio que não. Creio que seja por causa... A criança tá mexendo nos ovos, gente. Nos ovos da geladeira. Não é possível isso, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou tentar mostrar pra vocês como que tá aqui. Tem alguns apartamentos que tá com luz. Outros estão sem. Vou tentar mostrar aqui. Tá vendo que ali tá tudo sem luz. Nessa parte aqui, ó. Dos condomínios. Tudo sem luz. Aí só umas janelinhas estão com luz. Aqui também a mesma coisa, ó. Lá embaixo sempre tem luz em todos os postes. Ali no estacionamento tem postes sem luz. Entendeu? Pra ali pra baixo também, ó. Tá bem escuro. Só tem alguns postes com luz. E aqui só alguns condomínios que estão com luz também. Alguns condomínios novos. Tô ficando doida. Alguns apartamentos. Tá vendo? E é isso. Olha a altura aqui. Pra lá pra baixo, gente. É muito alto. São 11 andares, né? E a gente teve que subir tudo de casa. Mas enfim, ó. Tá vendo que tá bem escuro lá no Mariana? Que é o outro condomínio ali, ó. Ali tem outro condomínio que se chama Jardim Mariana. Esse aqui é o Jardim Mariana Rubi. E tem o Jardim Mariana Esmeralda aqui em cima. São três blocos de condomínio. E é isso, né? Morar na roça não tem essas vantagens. Olha lá a cidade. Tá vendo? A cidade é ali, gente. Não é longe não. É pertinho. Dá até pra ver daqui. Lá na cidade tem luz. Normal, né? Agora a gente que mora aqui. Parece uma mini roça. A gente não tem luz direito, né? Eu vou fazer o seguinte. Não vai dar pra fazer nada agora. Então eu vou dormir. Que amanhã cedo o coelho vai vir. Só que a criança tem que estar dormindo. Pro coelho vir. Deixar os ovinhos de Páscoa. E aí amanhã o coelho vai ter que acordar cedo. O coelho vai ter que acordar cedo. Pra fazer a surpresa, né? Então eu já vou até deitar. Porque assim, né? Fazer o que, né? Não vai dar pra fazer nada agora. Eu vou ter que acordar amanhã cedo. Mas enfim, gente. Aí eu gravo outro vídeo pra vocês. Mostrando, preparando tudo. E a reação dela. Procurando os ovos de Páscoa. Tá? Eu gravo tudo pra vocês também. E se você chegou até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like. De comentar o que vocês acharam do vídeo. Tá bom? É muito importante pra gente. Então eu vou colocar aqui uma palavrinha mágica. Pra eu saber quem que tá assistindo o vídeo até o final. Qual palavra que eu posso colocar, amor? De que? De... Deixa eu pensar. Coelhinhos da Páscoa? Qual palavra, filho? Qual palavra? Chocolate. Chocolate? Chocolate. Ela falou. Então, escrevam aí nos comentários. Chocolate. Que eu vou saber que você chegou até o final. E vou dar um coraçãozinho. Vou comentar. Porque seguidora que é seguidora. Assiste o vídeo inteiro. Deixa o like. Deixa comentar. Pra ajudar a gente, né? Então, um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.